Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo e pra você não perder nada, já se inscreve, deixa o like que você ajuda muito no crescimento deste canal. E no vídeo de hoje eu farei um unbox de mais alguns HQs da coleção Marvel Graphical Novels da Salvat. Mas antes de iniciar esse vídeo, se você tiver interesse em adquirir qualquer uma das edições que serão mencionadas por aqui, não esquece de utilizar o meu link da Amazon que está na descrição, porque dessa forma, ao utilizar o link, você super ajuda o canal e o melhor, sem nenhum valor adicional na hora da sua compra. Eu sempre tive vontade de completar essa coleção aqui da Marvel, mas já faz muito tempo que ela foi lançada e como ela tem 60 volumes e eu tenho 29 itens aqui na minha estante, faltavam algumas edições. Então eu decidi buscar as edições que faltavam, mas está muito, muito difícil de encontrar esses volumes restantes, porque eu não comprei exatamente na ordem do número 1 ao 60. Eu fui comprando os que eu tinha mais interesse e assim eu adquiri os volumes que estão aqui. Então, nesse unbox eu adquiri mais 8 gráficos que eu consegui localizar, no caso, eu consegui comprar através do site da Amazon e apenas um que eu consegui comprar através do próprio site da editora da Salvat. Então, bora conferir esses HQs. Eu já abri os saquinhos aqui para facilitar. Enquanto eu vou abrir nessas edições, eu vou explicar um pouquinho como que eu consegui encontrar esses itens que estão tão raros de localizar aí no mercado. Bom, essa coleção, se eu não me engano, é de 2015, então eu adquiri os volumes que eu tenho aqui e recentemente eu decidi pesquisar os volumes que ainda faltavam para a minha coleção. Então, o que eu fiz? Eu entrei no site da editora Salvat e busquei os títulos que faltavam, mas eu só encontrei um único título. Então, eu decidi ir até o site da Amazon para tentar localizar essas edições. E assim eu colocava os títulos lá na página de busca, aparecia que o produto, né, aparecia o preço certinho, mas que não estava disponível para venda através da Amazon. Então, quando você está atrás de um livro, de uma edição, e aparece que está disponível na Amazon, sempre dá uma olhadinha perto do preço no rodapé que tem lá novos, seminovos, usados. E assim eu cliquei e consegui encontrar fornecedores que ainda tinham essas edições. Então, dessa forma, através de vendedores que têm parceria com a Amazon, eu consegui encontrar essas oito edições. Então, aqui o primeiro volume que eu tenho é o 43, esse volume aqui do Homem de Ferro, que eu não estava conseguindo achar também, veio embaladinho, certinho, novinho. Alguns estavam com a descrição, que eram novos, e outros seminovos. E eu paguei, nesses volumes aqui, o valor em torno de R$30 a R$35. No site da Salvat, da editora, esses livrinhos estão custando em torno de R$47,90, que é o preço cheio deles. Então, mesmo com o frete, eu consegui já pagar esse valor de R$30 a R$35 em cada um desses HQs. Ó, aqui a parte de trás, a parte de dentro, um pouquinho do gráfico, enfim, veio em perfeito estado. Nesse pacotinho também veio dois marcadores super bonitinhos. Olha que lindos, bonitos, amei, amo marcadores ilustrados. E aqui eu tenho mais essa edição do Thor, o Renascer dos Deuses, que é o número 52. Deixa eu abrir aqui. Também em perfeito estado de edição. Aqui a parte de dentro. Um pouquinho do gráfico. Olha, gente, que lindo. As edições da Salvat sempre tem essa faixa aqui que mostra as edições que também tem nessa coleção. E é o que eu acho bem interessante, é que tem essas descrições aqui falando do artista, do poteirista, da origem do personagem. É bem legal as edições da Salvat. Próximo saquinho aberto. Bora lá. Tirar a notinha. Aqui veio o cartãozinho do Sebo Capricho. Veio esta edição. Legal também. Bem embaladinha. Gente, as edições estão bem novinhas. E nem todas as edições que eu comprei estavam na descrição de novas. E eu estava com umas semi-novas. Mas estão em ótimo estado. Gostei bastante. Ó, esse é o número 57. Essa edição também estava bem difícil de encontrar. Fiquei bem feliz de ter achado pela Amazon. Mais um saquinho aberto. Bora lá. Aqui veio bem. Embaladinho. Tirar aqui. Esse daqui veio pelo Relicário Quick Story. Ó, veio um comunicadinho aqui. Vi coisas bem bacanas nessa loja. Inclusive, depois vou dar uma olhadinha lá. E esse daqui é o Capitão América, a Escolha. Que é outro volume que estava muito difícil de encontrar. Esse daqui é o número 55. E como vocês podem notar, não são os primeiros números que estão em falta, né? Já são os números próximos à edição 60. Que eu não tinha aqui. Ainda para mim, do começo dessa coleção, está faltando o número 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Do começo que eu não consegui achar. Também muito bonita a edição. Parte de dentro. Um pouquinho do gráfico para vocês. Olha que legal. Mais uma embalagem aberta. Bora conferir. Mais uma edição. Também do seu... Do Sebo Capricho. Vamos abrir aqui. O que eu estou vendo é uma edição do Doutor Estranho. Deixa eu confirmar. Aqui, novamente. Marcadores do Sebo Capricho. Tirar só a notinha. Aqui também. Livrinho. E aqui, a edição do Doutor Estranho, o juramento. Vamos abrir. Vamos abrir. Esse do Doutor Estranho é o número 53. Olha que edição linda. Muito bonita também. Essa edição já é um pouquinho mais fininha. Que as outras. Bem legal, hein? Próximo pacotinho aberto. Aqui nele, eu tenho duas edições. Deixa eu tirar aqui. Uma já vi que é do Quarteto Fantástico. Esqueci o corpo tirar por baixo. Isso é mais fácil. Como eu disse, eu estou bem impressionada. As edições estão com a descrição semi-nova em algumas. Estão bem novinhas. Aqui eu tenho o Quarteto Fantástico. O Finn. E Mulher Hulk. Esse também. Esse daqui eu cheguei a encontrar na Salvat. Mulher Hulk. Mas eu acabei adquirindo pelo site da Amazon também. Porque o valor está um pouquinho mais em conta. Deixa eu abrir aqui. A Mulher Hulk também é uma edição bem fininha. Essa é a edição 35 da Salvat. E a gente segue esse padrão com essa capa vermelha. Mulher Hulk e o Homem-Aranha. Aqui. Por que o Homem-Aranha está aqui? Que curioso agora. Aqui a página de abertura. Fim. Um pouquinho mais do gráfico. 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 E aqui eu tenho do Quarteto Fantástico o Finn. Que é a edição 48. Se eu consigo abrir aqui. A edição também está novinha. Aqui a quarta de dentro. Um pouquinho do gráfico. Última caixinha aberta. E assim chegamos ao último quadrinho deste vídeo. Que eu comprei pela editora Salvat mesmo. Que é o Dinastia M. O Herdeiro. Nessa edição. Apesar de ter comprado na Salvat. Eu não paguei o valor cheio. Porque estava tendo uma promoção. No dia que eu adquiri este quadrinho. E eu acabei pagando também. Em torno de R$30 a R$32,90. Eu lembro que não passou desse valor. Por conta da promoção que estava tendo. Mas o preço normal dele. É R$47,90. Aqui é a parte da frente. A parte de trás. Esse é o número 41. E um. A parte de dentro. E um pouquinho do quadrinho também. Enfim. Gostei bastante. Bom, leitores. E esses foram os oito quadrinhos. Que eu adquiri da coleção Marvel Graphical Novels. Eu ainda não sei se eu vou continuar buscando os itens que faltam dessa coleção. Porque realmente está muito difícil de encontrar. Mas se eu conseguir localizar mais alguns volumes. Talvez eu acabe adquirindo. Mas eu não tenho certeza se eu quero continuar colecionando. Aí esta coleção. Estou quase parando por aqui mesmo. Bom, se você já leu algum desses quadrinhos. Deixe aqui no comentário o que você achou. Ou se você tem algum título dessa coleção que você gostaria de indicar para mim. Também deixe aqui no comentário. Que eu vou adorar saber a sua sugestão. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu. Deixa o joinha. Compartilha. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo. E até a próxima.